Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã A saudade desentoca e este borracho que toca num violão desafinado A cada nota perdida traz de volta pra minha vida aquele amor do passado Já que eu não toco nem canto me sirva mais outro tanto Pouco importa o que eu gastei a pouco preço de um trago considerando o que pago pelo desprezo que dei Já que eu não toco nem canto me sirva mais outro tanto Pouco importa o que eu gastei a pouco preço de um trago considerando o que pago pelo desprezo que dei Enquanto aqui gasto as horas sem dar lida Para as esporas e a bagualada descansar Vou enfrenando na canha a paixão que me arrebanha pelos bretes da lembrança Recordando quase choro que este braço que hoje escoro nas tábuas deste balcão Um dia já foi o trono onde embalei o sono da dona dessa paixão Um dia já foi o trono onde embalei o sono da dona dessa paixão Já que eu não toco nem canto me sirva mais outro tanto Pouco importa o que eu gastei a pouco preço de um trago considerando o que pago pelo desprezo que dei Já que eu não toco nem canto me sirva mais outro tanto Pouco importa o que eu gastei a pouco preço de um trago considerando o que pago pelo desprezo que dei Já que eu não toco nem canto me sirva mais outro tanto Pouco importa o que eu gastei a pouco preço de um trago considerando o que pago pelo desprezo que dei Já que eu não toco nem canto me sirva mais outro tanto Pouco importa o que eu gastei a pouco preço de um trago considerando o que pago pelo desprezo que dei Programa João Luiz Correia no Rádio Produção de Campeiro Marketing e Comunicação Um fogo de chão pra aquecer a saudade dos tempos de outrora que não voltam mais Um mate a capricho pra sorver solito e a seiva do amargo lembrança metrás Do canto do galo pra acordar bem cedo ao redor do braseiro um café de chaleira São velhos costumes da gente do campo vou guardar comigo pela vida inteira Que saudade aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Que saudade aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Um moro petiço que eu tinha lá fora juntava na espora pra uma faixa olhada De manhã cedinho saltava da cama pra tirar o leite da mocha bragada No fim de semana que tinha surumbo eu ia pra um povo arrumar um cambicho De volta pras casas na segunda-feira já estava prontito pra qualquer serviço Que saudade aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Que saudade aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Ainda me lembro da simplicidade e do aconchego da velha morada Tão lindo recanto da mãe natureza com tanta beleza não falta mais nada Já não vejo a hora de poder voltar pro seio da terra que me viu crescer A velha morada rodeada de campo foi lá que nasci lá quero morrer Que saudade aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Que saudade aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Bom, ouvimos aí também do nosso trabalho Do nosso Camperismo 3, a velha morada Quem não tem saudade de uma velha morada, né Tchê? Com certeza, olha O seu Antônio Marquísio, a dona Silvana e a sua filha A Duda Gaiteira, rapaz Olha, eu vejo os vídeos da Duda Gaiteira tocando gaita Muito bem essa prendinha E eles são de Santo Ângelo, rapaz Um abraço a toda a família em Santo Ângelo Mas são radicados nos Pagos de Lages Com certeza tem saudade da velha morada Também nosso amigo Rodrigo Camargo Dos Pagos de Lages Um forte abraço do tamanho do Rio Grande E olha, daqui a um pouquinho nós vamos mandar mais abraços Mas agora nós temos também mensagem de voz Olha que nós estamos ficando grandão, rapaz Olha aí, ó Boenas a todos os ouvintes do programa João Luiz Correa no rádio Aqui é Maurício da cidade de Curitiba, Paraná Tô na escuta desse baita programa Um baita abraço a todos Bueno, agradecemos aí a mensagem de voz E claro, você que quer mandar a sua voz E depois se ouvir pra ver se a tua voz tá bonita, né Tchê? Só mandar pra nós aí, ó O Roger depois vai passar o nosso WhatsApp Pra você mandar a sua mensagem de voz e também escrita, tá bom? Pedindo música, mandando abraço E agora nós vamos ao Momento Cultural E já estamos de volta Bueno, João Luiz Correa No Momento Cultural de hoje Nós vamos falar de uma palavra Uma expressão muito conhecida Em todo o Brasil lá fora E é claro que provém Aqui dos gaúchos Estou falando da palavra Tchê Tchê é a expressão muito utilizada Aqui no Rio Grande do Sul Não há dúvida quanto a sua origem Vem do espanhol Tchê Falado na Argentina, Uruguai e Paraguai O Tchê, portanto, é uma variação do Tchê Oriundo da forma de grafar em português Como lhe é pronunciado em espanhol Como se tivesse um T com o E fechado, né? O Tchê A interjeição Tchê pode ser empregada em dois sentidos Como expressão de espanto e dúvida Como sentido de companheiro, amigo, irmão, camarada E há controvérsias quanto a sua etimologia Uma das versões de ser originária do dialeto falado pelos índios guaranis Em que Tchê significa eu, meu, ei Em decorrência disso, era empregada no início das frases Como em Tchê, coronel, Tchê, Juan, Tchê, Guevara, Tchê, capitã, etc Tchê, coronel, no espanhol, era o mesmo que dizer mi-coronel Outra versão afirma que Tchê é uma forma abreviada Usada pelo espanhol para a palavra latina Caelistis Em latim, lê-se Tchelistis Com o significado de gente do céu, criatura de Deus, menino do céu Na linguagem regional gauchenska prevalece atualmente A forma escrita e falada Tchê Empregada geralmente ao final de uma frase Como expressão de espanto, surpresa Ou como forma de chamar a atenção de alguém Como se fosse um vocativo Exemplo O que é isso, Tchê? Mas bate Tava bom, barbaridade Este foi o Momento Cultural de hoje Fique conosco, segue o programa João Luiz Correia no rádio É contigo, João Luiz Tamo de volta, tamo de volta Quero mandar um abraço especial Ao seu Osmar Pereira E também a Dona Maria Iracema Do recanto Sonho Bom A moça de painel, rapaz E também o Gilson Tilman de Lages Um forte abraço especial Ao Everaldo e a Juliana Do Distrito de Índios Em Lages O Pago de Lages está a moçada Da Terra do Pinhão E da Gralha Azul, né Tchê? Estão nos ouvindo E agora vocês vão ouvir E até vão dançar em casa Ou no terreiro Do seu rancho Quem sabe na churrasqueira Quem sabe Com a vassoura na mão Varrendo a casa, né Tchê? Olha só que beleza Então, Chinoca Flor do Campo Uma milonga do nosso trabalho Programa João Luiz Correia no rádio Sempre que olho a paisagem Do meu rio grande campeiro O meu coração viajeiro Sofrer nasci na estradeira Vendo a prendinha faceira Com olhos de pirilampos Cavalgando pelos campos Ou lidando na mangueira O rancho tem mais encantos Vendo uma flor na janela Chinoca linda aquarela Flor do Campo em sedução Partilhando chimarrão Afasta males do tédio Só ela tem o remédio Pra as dores do coração Só ela tem o remédio Pra as dores do coração É lindo ver a Chinoca Pelas campinas Encantos de porzulina E olhos da cor de anil Gaúcha, doce sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo E orgulho do meu Brasil Gaúcha, doce sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo E orgulho do meu Brasil Sempre que olho a paisagem Do meu Rio Grande Campeiro O meu coração viajeiro Sobrenas e na estradeira Vendo a prendinha faceira Com olhos de pirilampos Cavalgando pelos campos Ou lidando na mangueira O rancho tem mais encantos Vendo uma flor na janela Chinoca linda aquarela Flor do Campo em sedução Partilhando chimarrão Afasta males do tédio Só ela tem o remédio Para as dores do coração Só ela tem o remédio Para as dores do coração É lindo ver a chinoca Pelas campinas Encantos de porzulina E olhos da cor de anil Gaúcha, doce sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo E orgulho do meu Brasil Gaúcha, doce sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo E orgulho do meu Brasil É lindo ver a chinoca Pelas campinas Encantos de porzulina E olhos da cor de anil Gaúcha, doce sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo E orgulho do meu Brasil Gaúcha, doce sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo E orgulho do meu Brasil Programa João Luiz Correia No rádio Na vida de domador Encontrei muito caborteiro Cheio de espinho no lombo Que nem ouro e suca cheiro Igualeste, zaino, mocho Manoteador e coiceiro Igualeste, zaino, mocho Manoteador e coiceiro Criolo dos cinco salsos Lá do fundão de Bagé Cê criou pelos banhados Os arisco igual caburé Pulando cerca de pedra E deixando a indiada de a pé Pulando cerca de pedra E deixando a indiada de a pé Desta vida, meu irmão Tem muitos encantamentos Enquanto zaino vem a quiaba Direito ao mato, carrasquento Eu escutava uma milonga Abordanhada pelo vento Larga em nomas Estico a chuquita com o lombo Que é um cerro Que hoje eu te desengano E talvez te pague um enterro Tenho sangue de bugio, mestre Sou metido a Martim Fierro Tenho sangue de bugio, mestre Sou metido a Martim Fierro Deram tapa no focinho E foi aquele sarandeio Abri o peito com cana Como quem para rodeio E o mal lá saiu sem rumo Que nem cego em tiroteio E o mal lá saiu sem rumo Que nem cego em tiroteio Nesta vida, meu irmão Tem muitos encantamentos Enquanto zaino vem a quiaba Direito ao mato, carrasquento Eu escutava uma milonga Abordanhada pelo vento Quase na entrada do mato Por Deus, até me comou Larguei meu mango Cabeçudo nas orelhas Sem retorno Saí correndo lá na frente E quando ele quis levantar Eu tava montado de novo Minha meta de centauro Agora é esquizando o mocho Eu tirei pra meu irmão E hoje vive sem arrancho Eu matei o galpão E ele quebra milho No coxo Eu matei o galpão E ele quebra milho No coxo Nesta vida, meu irmão Tem muitos encantamentos Enquanto zaino vem a quiaba Direito ao mato, carrasquento Eu escutava uma milonga Abordanhada pelo vento Ouvimos aí também com os mirins Zaino do Cinco Salso Essa música é bonita por demais Eu garanto que vocês Arrebentaram a sola da bota dançando Né, Tchê? O melhor da música gaúcha Você ouve aqui Programa João Luiz Correia no rádio Música